Um selo de qualidade que certifica que a carne bovina produzida em Goiás é de primeira e que pode abrir as portas para o mercado de exportação dos Estados Unidos, Japão e União Europeia. Esse foi um dos assuntos do evento que reuniu dezenas de pecuaristas, empresários e entidades do setor no Parque de Exposições Agropecuárias. Aqui eles criaram o Fórum Permanente para a Carne Bovina Goiana de Excelência. Nós precisamos de uma certificadora, precisamos das entidades representativas de toda a cadeia produtiva e precisamos do governo. Marco é criador e selecionador de genética. Ele explica que atualmente Goiás exporta para países da América do Sul, África, Oriente Médio e para a China e tem potencial para expandir esse mercado. Todas as entidades do Estado e também do país estarão unidas em prol de se levar uma carne prêmia ao primeiro mundo. Nós estamos falando de Japão, de União Europeia, dos Estados Unidos, então nós vamos incrementar valor, arroba, melhorar a condição do produtor. Durante o evento, um especialista em carnes também apresentou aos convidados novos cortes para churrasco, além da tradicional picanha. A partir de um contrafilé, ele explica que é possível fazer até oito cortes diferentes para churrasco, como o tibone, prime rib, bife ancho e o chouriço, um corte tradicional do churrasco argentino. A qualidade do animal é fundamental para uma boa carne. Você não adianta usar uma picanha de um animal ruim. Você precisa ter qualidade. Hoje o fórum está aqui para exatamente certificar a carne de qualidade, carne de Goiás como carne de qualidade. E aí todo animal será bom para churrasco. O especialista veio explicar os diferentes cortes a partir do contrafilé. A carne também foi preparada. E olha aqui, esse aqui a partir do contrafilé é um corte de churiço. Está com cheiro bom, olha aqui no ponto. E eu vou experimentar para dizer o que eu achei. Excelente.